Oh, olha quem sou eu! O mesmo feio, anda cá! Olha o banco, o banco! Onde? Vem aqui! Eu acho que aqui alguma coisa está mal. Espera, está aqui um bebê a mais? Hã? Afinal não é. Cadeira é esta? Ops! Ok, eu tenho que mudar o... O coisa. Filho da mangarina. Destrói-a! Não dá para abrir o frigorífico. O que é o que ele tem, mano? Eu acho que é lá o leite, o detergente está aí atrás. Onde é que é para mudar? Onde é que é para mudar? É... No ZotK. Onde? Não é para... Não é para... No configuração da clave. Oh meu, não pode ser. Não, 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 não. Tá bom. Então tem só o leite, não? Sim? Ah, talvez? Não, 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 não. Não, 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 não. Eu, filha da puta... Oh, med, é no programa, caralho! Estás lá para eu escutar algo, meu! Ah, can't say shit! Fuck yeah! Conseguiu fazer com o Gonçalves e mostrar onde é que é? Pau caralho! Pau caralho! Vá lá! O moleque é que é? É med, no programa! Não sabes onde é que é procarido a backstory! Estás lá! Não sei lá, não sei lá que é isso, caralho! Está alguém lá fora? Sou eu! Olha, esqueces de fechar a porta daqui, vai! Deixa eu andar! Oh, feio! Está quieto! Onde estás? Ah! Está quieto! Subi para cima! Yeah! 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 Mas um foi entrar! Olha esse lixo! Vamos ver os contra dois! Ops! 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 Eu estou a ver alguém! Ops! Ops! Nailed it! Eeeeee! Eheheh! Eu vou ver ver! Sabe a big shit! Eu sei... A L A R A E D'you like that? Eheheh! Eheheheh! Eheheh! 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 Hahahaha 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 Não pode, não pode Eu estou quase, estou quase E aí a mão Hahahaha Hahahaha E aí a mão E aí a mão Você está pronto? Eu estou pronto agora E aí Já deixe-me dizer onde é que é merda do que se para mudar a tecla Justул Au 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 What the fuck man? F… Eu estar aqui, era uma queixa Oh what the hell Você é assim sem menos O que vocês estão a fazer? Realmente, é uma melhor ideia Uuuh O que não for abaixo Heeeee ja A Brandon A violation Taler Ele está lá frente! Está aqui! Yeah! Yeah! Bate aí! Bate aí! Bate aí! Bate aí! Estão forte? Eu sei que ele está ali! Ele está ali acampadinho! Ele é um campeão! Ele é um campeão! NÃO! NÃO! Filho da puta! O que vocês vêm aqui? O que é? 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 Gay! O que é? Eu disse! Por favor! Viste? É fugido! Yeah! Olha! Acabou agora! O que é? O que é? O que é? O que é? Agora... O que é?